Boa tarde a todos, é um prazer recebê-los. Um pouquinho de atraso em razão das nossas dificuldades naturais, e eu me refiro aos mais jurássicos, dentro dos quais eu me incluo, mas estou aprendendo porque a necessidade, dizem os idosos, os sabidos, os sábios, faz o sapo pular. Então nós estamos aprendendo por força das vicissitudes trazidas por essa pandemia. O que também não deixa de ser ótimo, porque aprender é sempre bom. É muito ruim quando a gente acha que não consegue... aprender mais nada. E os desafios são bons porque nós podemos exercitar a nossa capacidade de vencê-los. Cumprimento a todos que estão conosco, é uma alegria muito grande recebê-los. O IMB tem procurado trazer temas que são relevantes, e nessa situação inusitada na vida mundial, nós temos feito isso através dos recursos, dos aplicativos. Temos usado às vezes o Zoom, às vezes o Cisco, às vezes o Google Meet, e outros que vão aparecer ainda porque dizem que todos são iguais. apenas muda quanto se paga ou para quem se paga e quanto que alguém estará ficando rico em razão dessa situação que, na economia, sempre faz alguém ser privilegiado. Cumprimento o nosso querido professor Flávio Mirza, que estará falando um pouco para a gente sobre essa situação relacionada à prova pericial. A perícia num processo é algo sempre muito relevante e muitas vezes ela muda o resultado de um processo, ela traz uma absolvição e às vezes traz uma acusação. Quem gosta de assistir a esses seriados americanos vê que eles conseguem fazer milagres através da prova pericial. Nós ainda não chegamos lá, né, Paulo? Nós ainda estamos engatinhando e realmente às vezes dá até vontade de chorar quando vemos que em determinadas circunstâncias a nossa perícia está avançadíssima, evoluidíssima. Em outros casos, daquele dia a dia, dos processos ditos menores, a carência é muito grande. Mas, então, reafirmo a minha alegria de recebê-los do IMB. Vamos passar a palavra ao doutor Flávio, professor, advogado e um acadêmico que pode nos trazer considerações e reflexões relevantes. Ressalto também que esse evento é uma iniciativa do Grupo de Estudos do Direito Processual Penal do IMB, que é presidido pelo desembargador Cairo e tem na sua composição, além do professor Flávio, já citado, a Janaína Pomposelli, doutor Anderson Paiva, doutor Filipe Gonçalves e este que é o, digamos assim, o intromitido em tudo. Não entende de nada, mas quer estar participando e conhecendo os temas que têm sido discutidos. Com a palavra, doutor Flávio, muito obrigado por sua disponibilidade. Boa tarde a todos. Boa tarde, desembargador Fábio, a quem eu saúdo a todos os presentes e agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado do doutor Paulo, desembargador Cairo Ítalo, falando sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado. Queria também saudar a todos os presentes. e esse nosso tema é um tema realmente bastante interessante e um tema que não sai, digamos assim, eu diria de moda. Eu escrevi sobre esse tema lá nos idos de 2007. Nos idos de 2007, não, três, se não me falha a memória, eu comecei a escrever sobre isso. Mas eu já vou dizer o ensejo da minha motivação para isso. Mas é como o desembargador Fábio falou muito bem. Esse admirável mundo novo aí, parafraseando o Aldous Huxley, ele está nos impondo uma série de novas maneiras de pensar, de agir, novos aprendizados. Enfim, a gente teve que, precisou, digamos, evoluir muito rapidamente diante dessa nova conjuntura que se nos apresentou. Mas algumas questões sobre a prova pericial ainda ficam aí muito sem resposta e nesses tempos de pandemia, provavelmente teremos que pensar de modo bastante aguçado para não permitir que a prova pericial se perca ou não seja bem colocada. E, como muito bem disse o desembargador Fábio, dela muitas vezes depende uma condenação, uma absolvição, enfim, o julgamento do caso penal. Uma coisa que sempre me atormentou, digamos assim, sempre foi objeto de estranhamento, digamos, eu estou aqui ao lado com o meu livro para eu poder falar sobre esse assunto específico, que tem alguns pontos que gostaria de falar, mas um assunto que foi meu ponto de partida, muito antes das mini-reformas do CPP, da chamada mini-reforma do CPP de 2008, mas um assunto que sempre me causou alguma estranheza, evidentemente já era possível isso, mas que me causou estranheza o artigo 182 do CPP, que dizia, em linhas gerais, que o juiz poderia discordar da perícia. E eu sempre fiquei bastante intrigado, porque a perícia no processo penal sempre foi oficial, quer dizer, sempre é oficial, ao tempo em que eu comecei a fazer essa reflexão, ainda não havia a figura do assistente técnico instituída oficialmente, ela só veio a posterior, embora você já encontrasse na doutrina escritas da professora Ada, por exemplo, e até em virtude da liberdade dos meios de prova, a possibilidade de você juntar um parecer, mas não havia oficialmente a figura do assistente técnico. Eu sempre ficava em dúvida, porque eu pensava, bom, se a razão de C da perícia reside justamente no desconhecimento do juiz acerca daquela matéria, como ele vai poder divergir de algo que ele não conhece? Ele acaba ficando bastante, digamos assim, preso às conclusões ou ao que diz o perito. E aí, fiquei com isso na minha cabeça, militando no processo penal, acabava vendo isso, que a perícia acabava sendo realmente preponderante, e no processo civil, diversos advogados com quem eu me entrevistei, enfim, diziam uma coisa, falavam, Flávio, acaba sendo o perito do juízo que decide isso. E aí, eu escrevi a tese, enfim, depois até um pequeno trabalho em cima dela, e até conversando com o doutor Anderson, que nas nossas acadêmicas, ele comentou comigo, ele falou, é, Flávio, realmente muitas vezes é complicado, porque você acaba ficando muito engessado pelas conclusões do perito. Em certa feita, no artigo e na minha tese, eu disse que o juiz acabava por transferir, eu fui um pouco mais, talvez, figurativo, mas o juiz acabava por transferir o ofício de julgar o perito, na medida em que ele ficava muito preso ao laudo pericial. E aí, eu comecei a pesquisar como isso era feito no mundo, né? E acabei trabalhando com a ideia do Dalbert Keyes, né? Que foi um caso paradigmático na Suprema Acordo, de 1993, que mudou a maneira como se enxergava a própria pericial naquele país. Então, como isso, como fiz isso, digamos assim, né? O que que eu percebi ali? Que, em 1923, houve um caso paradigmático, foi o caso Frey, né? Vou falar só, logicamente, os pontos principais, há mais coisas. Vou até resumir, escrevi um artigo resumido, que está na obra, numa obra em homenagem ao professor Afrânio Silva Jardim, chama Reflexões sobre a Avaliação da Prova Pericial, e eu vi que, em 1923, a Suprema Acordo julgou o chamado caso Frey. O caso Frey foi um caso bastante importante. O indivíduo era acusado, se não me falha a memória de um crime grave, de um homicídio, e foi submetido ao detetor de mentiras, ao lie detector, que, na época, era algo bastante rudimentar, e trabalhava com a variação da pressão sistólica do indivíduo. Os advogados dele, naquele tempo, alegaram que não seria válida essa prova, porque, evidentemente, quem estaria submetido àquela situação de estresse haveria de ter variação na sua pressão sistólica. Então, nós não poderíamos levar ao pé da letra aquele conceito, digamos assim. Mas ficou decidido que não, que aquela era a opinião da comunidade científica, quer dizer, se ele tivesse mentido, haveria alteração, e, portanto, se constataria que ele havia mentido. Aquela era a opinião da comunidade científica como um todo, e, portanto, deveria-se aceitar, sem mais ressalvas, essa prova pericial, digamos assim, oriunda do detector de mentiras. 70 anos se passaram, ou seja, desde 1923 até 1993, a jurisprudência toda se orientou no sentido de que a opinião da comunidade científica, com o entendimento da comunidade científica, haveria de balizar a prova pericial, se ela fosse aceita, se determinado conhecimento, se determinada técnica, se determinado conhecimento científico, melhor dizendo, fosse aceito pela comunidade científica como um todo, o judiciário também haveria de aceitar aquilo sem maiores ressalvas. Foi o paradigma criado no caso Frey. Em 1993, portanto, 70 anos depois, como eu disse, houve um caso paradigmático, emblemático, que mudou esse entendimento, que foi o Dalbert Case, em que, basicamente, duas crianças nasceram com uma má formação fetal. A mãe delas ingressou contra a Merriammer, que é uma empresa farmacêutica grande, dizendo que o fato dela ter ingerido, durante a gravidez, o medicamento chamado Benedictine, havia contribuído ou havia ocasionado a má formação fetal dos seus filhos, enfim, os problemas na gravidez. A Merriammerkel contestou, disse que não, que era aceito pela comunidade científica como um todo, que esse medicamento não traria esses malefícios. Só que o caso escalou, ela não aceitou, ele chegou à Suprema Corte, e a Suprema Corte decidiu, quer dizer, a Merriammerkel, antes de chegar à Suprema Corte, alegou justamente esse paradigma, esse entendimento do caso Freud, que seria a aceitação da comunidade científica, e quando chegou na Suprema Corte, a Suprema Corte falou, não, peraí, vamos devagar com o santo que o Andorra é de barra, não é bem assim. A Suprema Corte decidiu, basicamente, e isso foi algo muito importante, que o juiz continuava sendo o que eles chamam lá de gatekeeper, quer dizer, o guardião da prova. Isso é evidente, o juiz é o destinatário final da prova. Então, a Suprema Corte assentou que o juiz continuava a ser o gatekeeper, o guardião da prova, que a prova era feita para ele, mas assentou o seguinte, não se podia mais aceitar cegamente a opinião da comunidade científica como um todo, e se tratando de conhecimento científico, de ciência, daqui a pouco eu vou fazer a distinção entre ciência e técnica, embora eu ache que os paradigmas do Dalbert podem servir para melhorar a nossa prova pericial e até melhorar a prestação judicial, não só para as partes, mas também para o juiz. A Suprema Corte decidiu que o juiz continuaria a ser o gatekeeper, o guardião da prova, mas decidiu também que a aceitação geral da comunidade científica não era o critério absoluto e único a ser adotado. Deveria haver outros critérios, deveriam existir outros critérios também a orientar esse conhecimento científico que o perito trazia. Sempre houve essa discussão no Brasil, se a natureza jurídica da prova pericial era meio de produção de prova ou meio de avaliação da prova. Muitos autores, como Helio Tornaghi, por exemplo, lá no Instituições, vêm dizer que o perito ilumina a prova, etc. Embora a posição majoritária hoje, o professor da Fissora Arda, do professor de Carance, seja de que a prova pericial é realmente um meio de produção de prova, mas sempre houve essa discussão. Tornaghi, como eu disse, chega até a dizer que a prova pericial não devia estar no capítulo das provas, mas no meio do caminho entre a prova e a sentença que o perito iluminaria com seu conhecimento a prova. Então, a grande questão aí é controlar realmente esse conhecimento científico. E aí a Suprema Corte disse o quê? Que não, que a aceitação geral da comunidade científica é importante, mas trouxe a formação, digamos, do arcabouço jurisprudencial, ou melhor, na formação, no sistema de administração da Justiça Norte-Americana, o tecido jurisprudencial traz uma importância muito grande. A Suprema Corte acabou decidindo que deve haver outros critérios e se abeberou na filosofia do Karl Popper. Ou seja, a Suprema Corte entendeu, assim como o Popper, um conhecimento científico. Ele é científico, ele pode ser testado e falseado. A testability e a falseability, ou seja, o fato de você poder testar e falsear um conhecimento é que o torna científico. O Karl Popper até diz, por exemplo, o conhecimento astrológico, sem desfazer de quem acredita em astrologia, etc., ele não é um conhecimento científico, ele não pode ser testado e falseado. Então, o Popper traz isso e aí, se abeberando dessa fonte, a Suprema Corte decidiu, no caso Daubert, que o juiz continua sendo o gatekeeper, mas que, para além da aceitação da comunidade científica como um todo, também deveria ser trazido, dentre outras coisas, as duas que me parecem mais importantes, seriam o quê? Seria a margem de erro no estudo do perito, isso é muito importante, ou seja, o perito precisaria dizer quais foram as bases do que ele fez, ou seja, se o que ele está trazendo como conhecimento é discutido nas revistas científicas, com peer review, com revisão, se tem possibilidade de falsear aquilo e mais, principalmente, com a margem de erro volta a insistir nisso. E aí, você teria uma prova pericial, quando você estivesse tratando de ciência, uma prova pericial mais correta. Por quê? Porque, inclusive, o perito haveria de se desnudar e explicar, lembrando que, no direito americano, quando acontece o julgamento, a margem é pequena, evidentemente, os livros oscilam, mas a gente pode tirar uma média de 5, ou 8, alguns falam em 3% dos casos penais vão a julgamento, a maioria deles acaba terminando ali no plea bargain, mas, enfim, quando há o julgamento, o perito é ouvido como se testemunha fosse, é a chamada expert witness, então ele é confrontado. Notem que o nosso CPC foi um dos primeiros, lá na reforma de 1994 do CPC, foi inserido o parágrafo 2º no artigo 421, que trouxe a necessidade da oitiva do perito. Antes era uma coisa, todos nós que militamos aí na área criminal, cível, enfim, mas a minha é criminal, muitas vezes, é interessante, você pede um esclarecimento ao perito, mas ele diz, nada a esclarecer, está tudo no lado, quer dizer, o perito se coloca como uma espécie de semideus que trouxe ali as conclusões dele e você não está entendendo porque você não sabe nada, quer dizer, acaba não sendo a força do argumento, mas o argumento de força, vocês viram e falam assim, olha, eu não entendi essa parte, mas o senhor leu Michele Tarufo, não, então o senhor não sabe o que está dizendo, não, se você me explicar, eu vou entender, até porque como dizia o Boaventura de Sousa Santos, a ciência tem pretensão de se tornar senso comum, digo isso no bom sentido, quer dizer, o conhecimento tem que ser inteligível, não adianta haver um conhecimento só para o perito que ninguém saiba o que está acontecendo, então não era incomum o perito simplesmente de ignorar os esclarecimentos do direito americano, ele era ouvido e era confrontado, e aí o CPC instituiu isso lá no parágrafo 2º do 421, se não me falha, a memória 94 ou 95, naquela onda de reformas do CPC e no novo CPC de 2015, isso também veio expresso, e o CPP na mesma toada ali pelo artigo 400, quando trata da AIJ, também trouxe essa previsão, infelizmente, isso vai demorar, digamos, eu vou chamar, vou usar uma linguagem, mas vai demorar a pegar, porque como bem falou o Oscar Chase, num livro muito interessante, Law, Kitchener & Ritual, professor da NIU, o processo é um fenômeno cultural, então vai demorar para que nós introjetemos essa cultura, e os próprios peritos tenham a cultura introjetada de explicar, de se desnudar para mostrar qual o conhecimento, ou como eles chegaram àquelas conclusões, e qual é a margem de erro do estudo, porque um estudo que tem uma margem de erro, veja, imagina, o perito traz uma conclusão cuja margem de erro é de 5%, uma das partes juntam o outro cuja margem de erro é de 2%, é preciso discutir, porque evidentemente não é porque ele é o perito oficial, ou porque ele é o perito do juiz, que ele vai ter maior valor, a ideia da sociabilidade do conhecimento, e do Dalbert, dessa questão, é justamente municiar o juiz, para que o juiz possa exercer com muita tranquilidade o que lhe confere 182, quer dizer, ele não vai ficar destrito a esse, o perito vai ter, como eu disse, vai ter que se desnudar e explicar tudo o que foi feito, então a prova pericial ela adquire essa nova roupagem, evidentemente nos Estados Unidos houve outras discussões, depois houve o caso com o Tyer, o caso General Electric versus Joyner, enfim, em que se decidiu que as diretrizes oriundas do Dalbert Case só se aplicariam ao conhecimento científico, ao conhecimento técnico não, eles fizeram a diferença entre conhecimento científico e conhecimento técnico, evidentemente essa discussão existe, não é o nosso foco aqui, mas o que eu acho que nós podemos aproveitar para a prova pericial, tanto na seara criminal quanto na seara civil, essa noção de sociabilidade do conhecimento e da necessidade do perito não trazer um laudo hermético ou conclusões herméticas, é preciso que ele se submeta ao contraditório, veja, é como eu disse, hoje em dia se você quiser na resposta, você pode pedir esclarecimentos aos peritos, etc, mas é necessário que nós tenhamos isso como uma cultura, para quê? Para que o juiz tenha elementos fortes para poder, como eu disse, se valer do artigo 182, evidentemente existem diferenças, a gente sabe que no processo penal a perícia oficial, no processo civil, nós temos aí os peritos da espaço, o perito do juízo, mas mesmo assim, mesmo na seara civil, se nós introjetarmos isso, certamente o juiz haverá de ter mais subsídio para decidir, porque ele vai poder ver a comunidade científica, ele vai poder ver a margem de erro, ele vai poder ver qual foi o caminho percorrido pelo perito para chegar àquela conclusão, então é claro que eu estou deslocando um pouco a discussão lá norte-americana, saindo dessa ideia de conhecimento científico e conhecimento técnico, que depois avançou lá, para trabalhar mais com o que nos interessa aqui, é claro que não se trata de pegar a parte boa e deixar a parte ruim, não é isso, quando a gente e é claro que eu me lembro aqui também sempre da lição do Felsor Barbosa Moreira, no sentido de que a importação, o transplante, a importação de um instituto de direito estrangeiro para o nosso, não pode ser de forma a técnica ou sem maiores estudos para não haver, ele faz uma metáfora com o transplante, para não haver a rejeição, então não se trata disso, o que eu quero pegar é a boa ideia feita pela Suprema Corte de obrigar a que o perito se desnude e traga justamente não só a aceitação da comunidade científica, ou seja, um conhecimento, uma conclusão que seja aceita pela comunidade científica como um todo, mas que ele também traga, se aquele saber dele está sendo discutido nos congressos, está sendo discutido, a gente está vivendo isso hoje, sem politizar, eu sou totalmente contra politizações, nesse ano, discussões jurídicas, quem me conhece sabe disso, mas é o que nós estamos vendo hoje, pode tomar um remédio, não pode, pode tomar outro, etc, é preciso que a ciência dê essa conclusão e evidentemente nós temos médicos hoje em dia de bom nível cada um defendendo algo, então é preciso que haja, que nós tenhamos a capacidade orientada, quer dizer, o juiz ele precisa ter uma tranquilidade e falar, não, eu divergi do laudo, por quê? Porque eu li esse outro do assistente técnico e ele me traz isso, 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 isso me convenceu, quer dizer, o juiz continua sendo um gatekeeper e ele recupera, mesmo em havendo necessidade de prova pericial, ele recupera, na minha opinião, a posição que ele tem que ter de juiz, de julgador, quer dizer, a prova de um juiz é o destinatário direto, é para ele que tem que ser feito e ele é o primeiro que tem que entender, né, e o perito não pode se esconder, como eu sempre digo, atrás de um saber quase que semidivino que ele tem, em que só ele sabe o que está acontecendo e ele diz que é isso e ponto. Então, me parece que esse seria um aspecto muito importante. Na pandemia, nós talvez tenhamos uma certa retração sobre o serviço, porque, evidentemente, a movimentação, nós estamos, eu diria que, um pouco corretamente, a ciência diz que a única forma de evitar a propagação é realmente o distanciamento, enfim, é claro que precisa haver discussão com a área econômica, eu não vou entrar nessa série, porque eu nem tenho expertise para falar sobre isso, sobre protocolos de saúde, economia, enfim, mas o fato é, evidentemente, nós tivemos uma, estamos vivendo um certo cerceamento natural, né, que pode atrapalhar eventualmente a feitura de uma pela e outra, mas, se isso for colocado de maneira correta, né, se isso for colocado de modo exaustivo pelo perito, quem for ler, evidentemente, que é o juiz e as próprias partes, porque pode haver recurso, né, e aí o desembargador também vai precisar ler, entender, enfim, eu acho que isso vai trazer um cariz democrático para o processo penal, né, porque o contraditório vai poder se exercer de modo mais pleno, então é por esse motivo que eu entendo, humildemente, que a adoção, né, dos paradigmas do Dalbert Keyes, logicamente, mantendo a comunidade científica como algo importante, ou melhor, mantendo a aceitação da comunidade científica como algo importante, mas, principalmente, para dar comando ao que ficou decidido do juiz como gatekeeper, né, e o nosso processo aqui, embora haja discussões, ele se orienta pelo inquisitorial system, quer dizer, o processo começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial, o juiz é o presidente, é o condutor, né, ele precisa ser orientado e bem orientado para realizar o seu mistério, que é uma das funções mais nobres que é julgar, então, para que ele faça isso de modo orientado, né, é ideal que ele tenha esse subsídio que, me parece que há algum tempo não acontecia, porque o perito acabava se escondendo, se encapsulando num saber só dele, então, mantendo o juiz como gatekeeper, mantendo a aceitação da comunidade científica como um critério importante, mas agregando esses outros, principalmente o quê? Qual foi o método usado pelo perito? Qual é a margem de erro desse método? Se o método que ele usou é um método que só ele conhece ou se ele é discutido em congressos, em revistas científicas, enfim, fazendo com que o perito socialize, ou melhor, sociabilize o conhecimento dele para que o juiz possa, então, melhor realizar o seu mistério. Então, me parece que isso democratizaria, digamos assim, a prova pericial. Então, eram essas considerações, embardou Fábio, não sei se eu falei muito tempo, peço desculpas se eu me estendi e agradeço imensamente, vou ficar aqui para ouvir as palavras do doutor Paulo, do Zimbardo Caio, tuas ordens aqui, agradeço imensamente essa oportunidade de discutirmos esse assunto e tuas ordens aqui. Acho que o Zimbardo Caio entrou aqui, uma alegria para nós. Muito obrigado. Obrigado, senhor, professor, que aceitou gentilmente o nosso convite, doutor Flávio Birza, que trouxe uma exposição que nos colocou dentro desse tema prova pericial em contato com os lead cases da jurisprudência americana, Cairo. Ele nos trouxe aí uma relevância de temas, de casos como o Dalbert, que mudaram a sistemática de visão, porque nós, eu fui juiz criminal durante uns 10 anos, talvez, mas já estou afastado há uns 20, então eu trago no meu currículo, no meu histórico de vida, ter passado por uma vara criminal com competência para todos os crimes, inclusive o júri. muitas vezes a prova pericial efetivamente fazia a diferença, é um campo bastante propício e confesso que estou tão desatualizado que eu nem sabia que já era possível no processo penal a figura do assistente técnico, o que não deixa de ser absolutamente relevante, e se concebe que se esse perito não pode estar acima do conhecimento universal, ele vai ser designado, ele é, ele não é um semideus, ele é alguém que é levado ao processo para fornecer os subsídios, subsídios ao magistrado que deve decidir com segurança, então é necessário que alguém também esteja sempre próximo para trazer os esclarecimentos às vezes em questões que demandem mais de uma opinião, esses percentuais eu achei relevantes, percentual de possibilidade de falseamento, defesa, até quanto se pode, até onde se vai, e eu vou passar então a palavra ao doutor Paulo César Vieira de Carvalho, o doutor Paulo Carvalho é professor, é magistrado no Rio de Janeiro, nos orgulha muito pelo entre nós e nos anima muito a expectativa de ouvi-lo, por favor doutor Paulo, obrigado, boa tarde a todos, Cairo, seja bem-vindo, boa tarde, foi doutor Mirza, um enorme prazer lhe ouvir para mim aqui, foi nós do processo penal, assunto sempre muito agradável ouvir e aprender o tema da nossa predileção, de modo que para mim, particularmente, certamente para todos, foi uma fala muito, muito, muito instrutiva, vou fazer aqui brevíssimas considerações, dizendo o seguinte, na praxe judiciária, muitas vezes, sem o magistrado atentar para a existência desde 1992, com a vigência do decreto 678, do pacto de São José, lá eu futuquei aqui o telefone, que eu não tenho mais essa memória, enquanto o doutor Mirza falava, é o, para quem nos ouve aí, para ficar o registro e para facilitar, esse é o único intuito, não é a minha memória, não, é o Google, é o artigo 8º, número 2, letra F, do pacto de São José da Costa Rica, norma vigente no Brasil, inclusive com status superior aí, a de lei ordinária e complementar, na visão, na posição do Supremo sobre o tema, lá, nesse 8º, 2, a linha F, está assegurado como garantias mínimas do acusado em juízo e de sua defesa, ouvir em juízo testemunhas e peritos e o dispositivo usa inclusive a referência que o doutor Mirza fez e me lembrou, muito bem que eu sou um fã imenso do professor Tornag, sou um apaixonado pelo professor Tornag, eu mantenho lá o Instituições no lugar mais nobre do meu cantinho lá e eu tenho sublinhada várias vezes essa parte dele aí que fala, que o perito ilumina a prova e o pacto então de São José da Costa Rica desde 92 admitia que a defesa técnica trouxesse o perito para depois em juízo e veja só, repito o que comecei dizendo, era na minha experiência uma praxe muito comum entre os juízes aceitar este requerimento, muitas vezes é verdade porque salvo de uns anos para cá curiosamente as convenções internacionais sempre pareceram para o métier jurídico algo esotérico lindo de ser falado de ser mencionado mas nunca aparecia nas petições não aparecia nas decisões isso é muito recente e se deve obviamente a um trabalho muito bem feito da academia e dessa interseção então na praxe essa vinda do perito já era bastante comum e como o doutor Mirza colocou sempre me pareceu fundamental porque o laudo sempre e essa é digamos esse é um hábito cultural ainda vivo o laudo vem carregado de argumento de autoridade é porque é porque eu sei que é assim e ninguém mais sabe então basta ler essa linha que eu estou escrevendo aqui para responder uma questão enormemente complexa de modo que quando o perito vem a juízo e isso deixa de ser uma questão mítica passa o perito a ter que falar o português de todos o juiz tem que compreender a defesa tem que compreender o réu tem que compreender minimamente aquele elemento de prova que vai poder lhe custar anos de liberdade o MP tem que compreender e aí veja e aí nós esbarrávamos numa outra questão que era o perito dizia que não se lembrava daquilo ali isso era também ou é ainda uma questão bastante comum eu fiz salvo claro perícias em situações excepcionais melhor em situações especiais aquelas perícias do dia a dia de fato o perito até o dia em que é chamado ele já fez mais umas 40 daquela ali mas nada impede que o juiz nesse momento paralise ali os questionamentos por alguns minutos que o perito leia a parte da denúncia que vai ser objeto de tratamento que o perito leia o laudo e que o perito esclareça detalhadamente as perguntas para eu fechar aqui minha fala sempre me pareceu também curioso o artigo 182 mas nunca olhei para ele talvez por já lê-lo na visão de juiz e isso obviamente nos leva digamos assim nós sofremos essa influência de enxergar as coisas pelas lentes da nossa atividade então nunca sempre me pareceu curioso nunca me pareceu ruim me pareceu curioso porque como o magistrado refutaria um laudo pericial se justamente a atuação do perito se dá na ignorância do juiz mas sempre também me surgiu de forma muito clara a ideia da obrigação constitucional do juiz de valorar o elemento de prova e de motivar a sua valoração sendo veja uma motivação que afaste um laudo pericial necessariamente uma motivação hiperqualificada o juiz para refutar o laudo ele tem que buscar mais do que nos elementos de prova dos autos como uma prova testemunhal ou algum documento ele tem que buscar uma referência ou em bibliografia médica em literatura ele tem que buscar na verdade um fundamento na ciência sem afastar por óbvio eventual situação de confronto com o restante dos elementos de prova mas aí me vem a ideia do próprio código que é e o código não é completo diz aqui que no juiz poderá no 181 no caso de uma observância de formalidade omissão obscuridade ou contradição o juiz manda fazer outro laudo o parágrafo único diz é possível me parece que nessas hipóteses aí se o juiz com base numa bibliografia por exemplo médica acessível mas o juiz não é médico não é biólogo não é químico né e portanto não pode ser um alquimista da ciência então se com base numa bibliografia destas da ciência acessível o juiz constatar que há um vício que há algum ponto que não caminha bem no laudo me parece aí que o caminho não seria o juiz seguir esta bibliografia seguir esta literatura mas seria a designação de novo laudo né com este ponto sobre exatamente este ponto duvidoso agora sempre sempre e fecho aqui para eu não falar demais sempre sempre a solução final tem que ser do juiz porque a investidura jurisdicional é do juiz e o controle para o arbítrio nesta refutação do laudo se dá numa exigência de repito aqui de uma fundamentação de um estándar de fundamentação que ultrapasse né para bem além daquela já exigente do texto constitucional lá do 93 9 se eu não estou enganado então eu agradeço aí a oportunidade e agradeço muito ao doutor Misa porque foi ótimo o que eu aprendi aqui hoje muito obrigado nós agradecemos também doutor Paulo César por sua exposição trabalhando evidentemente na linha de raciocínio da prova pericial exposta pelo nosso palestrante é algo gostoso vocês não sabem como eu estou me sentindo aqui à vontade como se eu estivesse na sala de aula aprendendo tudo de novo né isso pra mim é maravilhoso mas agora vamos ouvir nosso colega Cairo doutor Cairo nosso desembargador presidente do grupo de estudos de processo penal do IMB para a nossa alegria para o nosso Gáudio e doutor Cairo com alegria queremos ouvi-lo pois não boa tarde ou boa noite a todos agradeço aí doutor Paulo César por ter exposto aí o que estava chegando correndo assim nervoso meio apavorado com esse negócio de computador o computador me coloca mais medo que um raio de sol não tinha aquela música do Tom Jobim mas seus olhos me metem mais medo que um raio de sol o computador me mete mais medo que um raio de sol mas falando sobre perícia eu queria fazer uma colocação que eu acho importante é porque o código o processo penal em verdade ele é uma garantia no sentido de que na hora que o estado vai exercer o IUSP NIEND ele exerça dentro de determinadas regras essas regras asseguram o direito de defesa do acusado o estado coloca a sua máquina contra o acusado para provar a culpabilidade do acusado e para que tenhamos um estado democrático de direito que funcione e o que é bom para um país o acusado tem de ter asseguradas toda a possibilidade de defesa então essas regras tem de ser perseguidas então quando se fala numa perícia eu gostaria de falar na importância da perícia aqui tem um artigo 158 que diz que quando a infração deixar vestígios é necessário uma prova pericial então isso é em busca daquela prova busca da materialidade essa materialidade que junto com a autoria vão justificar salvo se houver alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade vão justificar a punição daquele que responde por uma infração penal então a prova pericial é muito importante ela é imprescindível mesmo em alguns casos eu inclusive tenho visto algumas decisões até nas cortes superiores no sentido de flexibilizar esse artigo 158 eu procuro usar o artigo 158 em conjugação com 167 no sentido de só fazer uma prova indireta se não for possível fazer a prova direta por perícia porque sumiram os vestígios ou porque a vítima ficou impossibilitada de comparecer por exemplo ao IML para registrar lesões e eu acho isso importante eu acho que nós estamos vivendo um momento em que nós demos assim tipo uma uma retrocedida nós caminhamos um pouco para trás em relação a essas garantias constitucionais então nós flexibilizamos algumas coisas dentre essa flexibilização há essa em relação aos vestígios que uma infração produz se a infração produz vestígios eu entendo que é necessário é imprescindível a prova pericial para demonstrar que esses vestígios ocorreram é a modificação no mundo material daí o nome materialidade o que é materialidade é a modificação no mundo material causada pela conduta daquele que comete uma infração penal e nós temos esse binômio materialidade e autoria sem materialidade e autoria sequer pode ser oferecida a denúncia a denúncia materialidade indícios da autoria a condenação materialidade prova da autoria então é imprescindível por outro lado como bem frisado pelo doutor Paulo César um dos grandes valores da magistratura e uma pessoa também de um grande conhecimento técnico jurídico um juiz de escola o magistrado ele há também de examinar essa perícia sem entender que ela seja uma prova absoluta como noutros tempos bem lá pra trás a prova testemunhal era a rainha das provas a confissão então o sujeito confessou acabou não importava muito como essa confissão foi obtida a confissão botava fim a tudo ponto final não é? não existe e isso não pode existir em direito no direito penal no direito processual penal não existem provas absolutas e a perícia também não é absoluta ela não pode jamais fazer com que se esqueça a atuação do magistrado o magistrado ele é que exerce a jurisdição não o perito é verdade como foi dito pelo doutor Paulo César o magistrado ele vai examinar a prova pericial que vai lhe servir de norte mas não é ela quem vai decidir a questão obviamente como que eu vou saber se uma pessoa morreu por conta de um disparo de arma de fogo o perito que tem de me dizer isso mas há casos em que a perícia entra em choque por exemplo com uma fortíssima prova testemunhal ou uma prova de outra natureza então nesses casos a palavra final é do magistrado não podemos ignorar isso a palavra final sempre vai ser do magistrado ele não pode também decidir não aceita essa perícia e sem justificar o porquê dele não estar aceitando como prova aquela perícia que foi feita isso é importante da gente frisar então eu lembro aqui quando eu fazia ainda faculdade eu tinha um professor que ele dizia ele era até juiz na época ele era juiz de Cabo Frio e ele era Carlos Alberto Gama Silveira um grande juiz ele que julgou o primeiro processo do Dock Street e ele dizia direito é bom senso e ele já tinha anos de magistratura então não é só bom senso mas eu acho que toda decisão judicial ela tem de ser permeada pelo bom senso ela tem de ser permeada pelo bom senso não só com bom senso o Voltaire dizia que bom senso era a coisa mais bem dividida ele nunca encontrou ninguém que quisesse ter um pouco mais do que já tinha então a gente tem que tomar cuidado também com isso mas o bom senso tem de estar ali permeando a decisão o juiz tem de ter esse bom senso e pensar também nas consequências da sua decisão quando eu estou decidindo isso só o tempo nos ensina quando eu estou decidindo sobre a vida de alguém eu levo isso muito em conta qual a consequência dessa decisão já me aconteceu de estar decidindo de um cidadão que estava com um policial militar estava faltando três meses para ele se reformar e cometeu uma infração que não era tão grave mas em primeiro grau tinha sido determinada a perda da função dele de policial militar ele deixou de ser policial militar imagina um cidadão com 30 anos quase 30 faltando meses para chegar 30 anos de exercício e ele perde tudo e vai para a rua então a gente tem também de pensar nas consequências das nossas decisões mas eu dou um valor muito grande à prova pericial a olho com muito respeito com muita atenção mas lógico naqueles casos em que houver um mínimo de possibilidade de haver algum erro eu posso fazer aquilo que foi sugerido pelo doutor Paulo César determinar uma nova perícia e por vezes essa nova perícia é que vai esclarecer o que realmente aconteceu então sem querer me alongar porque eu acabei não controlando de repente a gente acaba falando demais não é mas é eu queria dizer que é um prazer muito grande estar com vocês aqui ter conseguido finalmente entrar graças ao auxílio precioso da minha esposa que se não eu estaria no escuro no limbo estaria no limbo nessa época da pandemia teve um monte de processo que ficou no limbo eu também estaria a essa altura do campeonato no limbo mas eu consegui comparecer aqui já com essa dificuldade toda foi muito bom ouvir as palavras do doutor Paulo César do nosso Fábio Dutra também que está conduzindo com maestria o Instituto dos Magistrados Brasileiros é um prazer e uma honra fazer parte dessa equipe que trabalha aí no INB tivemos aí um pouquinho atrapalhado a nossa atuação por essa pandemia que atrapalhou a vida de todo mundo essa que é verdade mas se Deus quiser isso vai passar vai passar e nós poderemos voltar a debater com mais tranquilidade com muito mais abrangência todos esses termos então quero aqui encerrar esperando que nós todos contribuímos contribuamos para que tenhamos cada vez uma justiça melhor uma justiça mais rápida mais eficiente mais justa que dê a cada um que é seu inclusive na esfera penal onde a gente coloque cada parte onde ela tem de estar e dando tomando todas as medidas para preservar ao máximo a paridade de forças para que o acusado responda pelo que fez receba a pena que ele tenha de receber caso isso seja cabível mas que ele tenha todo toda a amplitude que a defesa requer então eu encerro aqui dando uma boa noite para todos e agradecendo a todos vocês obrigado Cairo suas palavras são sempre com relação a mim gentis com relação a nós verdadeiras nós estamos trabalhando nesse grupo de estudo de processo penal está aí o doutor Mirza que não me deixa mentir estão aí também os nossos colegas que fazem parte tanto aqui daqui a alguns dias nós estaremos novamente reunidos nesse mesmo grupo para alguma coisa que eu também estou por fora é o nome contact tracing é o negócio complicado complicado as técnicas de rastreamento com certeza não deve ser algo muito bom deve ser um tanto quanto geó geó eliano não é então nós estaremos aí fiscalizados pelo BBB mas é a modernidade que nos vem nós vamos ter nos falando o doutor Anderson Paiva também participando o doutor Felipe Felipe Gonçalves né e vai ser uma outra época especial para nós estudarmos essas questões que tanto afligem nos meios jurídicos os operadores do direito eu consulto o doutor Mirza se o senhor gostaria de fazer alguma digamos um arremate da sua exposição até porque o desembargador Cairo ficou prejudicado por não tê-lo ouvido né nós não perderíamos Cairo mas nós temos eu acho gravado e isso depois nós poderemos colocar na rede social e quem quiser poderá acessar o senhor gostaria professor de fazer alguma manifestação eu queria agradecer muito o convite a presença aqui de fato encarecer as palavras do desembargador Cairo doutor Paulo a prova é o cerne do processo o que há de mais importante no processo há autores como Alessandro Giuliani que dizem que o direito inclusive é a ciência das provas é o que há de mais importante como bem falou o desembargador cara a própria pericial ela é de estrena importância mesmo sobretudo nos crimes que deixam vestígios e pelo que eu vi e que eu achei muito interessante desembargador Cairo desembargador Paulo vossa excelência também todos estamos eu diria que na mesma ideia de democratizar o processo penal como bem disse o desembargador Cairo desembargador Paulo ou seja de que e achei muito 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 importante essa fala de Mador Cairo quanto a questão das consequências quer dizer é preciso que a gente veja a consequência disso e a prova pericial ela vai influenciar sobremaneira no julgamento é o que o Mador Cairo falou a ver com extrema importância para afastá-la aí vou me valer das palavras do doutor Paulo só realmente com uma fundamentação hiperqualificada então achei muito muito bom o nosso 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 debate queria agradecer imensamente estou à disposição do senhor para qualquer assunto se a gente quiser conversar ou se tiver perguntas enfim suas ordens aí muito obrigado muito bem nós nós só começamos isso foi uma espécie de pontapé inicial tivemos uma primeira reunião lá no gabinete do desembargador Cairo alinhavamos alguma coisa mas como se disse a pandemia acabou mudando os nossos rumos e às vezes mudaram para melhor né porque não fizemos um né Cairo mas já estamos fazendo dois é verdade a pandemia aí fez deu uma freada mas de repente essa freada é um freio de arrumação é isso mesmo não é e vamos voltar com força total e melhores né se Deus quiser voltaremos assim de forma mais efetiva deu para a gente pensar mais refletir mais e a coisa vai vir melhor ainda com certeza isso mesmo eu agradeço aos nossos palestrantes debatedores aos nossos assistentes eu vejo que aqui estão entre nós além do dos nossos participantes alguém eu não consigo descobrir porque entra com e-mail então sinta-se abraçado a gramara doutor Anderson de Paiva Gabriel também um prazer tê-lo conosco o Antônio Torres que é o nosso desembargador querido presidente do grupo de estudos de história do direito do IMV doutor Carlos Rodrigues doutor Eduardo Maier nosso primeiro presidente do IMV que tem estado sempre conosco também é um processualista e penalista já consagrado o nosso presidente da Maerj doutor Felipe Gonçalves que tem feito um trabalho excepcional na frente da Maerj é uma honra muito grande tê-lo conosco tê-lo no grupo e ter a Maerj um presidente como vossa excelência querida Janaína Pampozelli que é magistrada criminal lá em Cabo Frio doutor Marcelo Rangel doutor Rogério de Oliveira Souza nosso querido desembargador que estivemos juntos na sexta-feira em um debate também do IMV com o professor Ives Gandra da Silva Martins foi animadíssimo né porque só tínhamos conservadores e conservadores ali conservadores provocando o homem né então ele se ele se sentiu muito em casa e abriu o verbo como se costuma dizer é agradecemos então a todos teremos agora na quinta-feira um evento para o qual todos vocês são convidados magistrados aventureiros olha o título Cairo magistrados aventureiros traremos um mergulhador um kate surfista e um montanhista para contarem suas experiências então teremos um evento mais leve né mais light para a gente terminar bem a quinta-feira e depois com certeza traremos outros eventos convido todos vocês a acessarem o nosso e-mail aliás o nosso site imb.org.br imb.org.br e tomarem conhecimento das novidades estejam conosco sempre nós nos alegramos muito com a presença de vocês meu forte abraço e aqui eu acho que podemos encerrar a não ser que alguém queira todos satisfeitos com a sua permissão Cairo com a sua permissão professor namastê namastê um grande abraço